Olá, pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Márcio, autor do blog Diário de um Químico Digital. E essa é a aula 3.3 da Unidade de Ligações Químicas. Agora eu vou começar a falar das ligações covalentes, mas antes disso eu preciso falar sobre os símbolos de Lewis, que foi uma forma que o Gilbert N. Lewis, um químico americano de renome, no final da década de 10, dos anos 1900, nos Estados Unidos, ele criou essa simbologia para representar os elementos químicos e suas camadas de valência. E dessa forma, os pontos, as estruturas de Lewis, ela é usada até hoje. E com base nisso nós conseguimos representar muito bem as ligações covalentes. Então, observando a camada de valência dos elementos, o número de elétrons de valência que existe em cada elemento é representado por um ponto. Então, todos os elementos do grupo 1 é um pontinho. Os elementos do grupo 2 são dois pontos, normalmente juntos, não separados assim. No grupo 3, três pontos, mas tem uma razão para ser dessa maneira. Porque são três elétrons de valência no grupo 3, dois no grupo 2, um no grupo 1, quatro no grupo 14, são cinco de valência no grupo 15, seis no grupo 16, sete no grupo 17 e oito no grupo 18. Notem que o número de elétrons na última camada, basta saber a qual grupo o elemento pertence. 17 é 7, 18 é 8, 16 é 6 e por aí vai. Vejam que no grupo 18 o hélio são dois elétrons apenas. Ok. Bom, observando-se isso, nós podemos dizer que o número de pontos que cada elemento químico apresenta na estrutura de Lewis indica o número de ligações que ele pode fazer. Sendo assim, todos os elementos do grupo 1 fazem apenas uma ligação. Os do grupo 2 sempre farão duas. No grupo 3 farão 13, no grupo 14 farão 4, no grupo 15 farão duas, porque temos apenas dois elétrons desemparelhados. No grupo 16, desculpa, no grupo 15 farão três, desculpa, são três elétrons desemparelhados. No 16 é que farão apenas duas, no grupo 17 apenas uma e no grupo 18 nenhuma ligação. Então, teremos, do grupo 1 até o grupo 14, 1, 2, 3 e 4 ligações. E daqui para cá, daqui para diante, começa a baixar. 3, 2, 1, 0. Bom, dito isso, as ligações covalentes se formam por compartilhamento de elétrons e não mais por formação de íons de cargas opostas. A ligação covalente se baseia no compartilhamento de um ou mais elétrons entre os átomos. Perdão. Então, para que ocorra a estabilidade dos dois átomos que participam da ligação, essa estabilidade é obtida por meio do compartilhamento de elétrons. E esse compartilhamento é sempre feito aos pares. Ou seja, um elemento pode até, aspas, ceder elétrons para o outro, mas no final teremos dois elétrons fazendo parte de uma ligação covalente. Esses dois elétrons pertencem aos dois átomos da ligação ao mesmo tempo. Aqui, um exemplo do hidrogênio, um S₁, com a estrutura de luz respectiva, formando uma ligação covalente por compartilhamento de elétrons. Então, como os dois elétrons pertencem aos dois átomos ao mesmo tempo, é como se o hidrogênio atingisse em configuração 1S₂. E a configuração 1S₂ é a configuração equivalente ao gás nobre hélio. Então, acontece que, eu vou generalizar a partir daqui, mas não seria necessário, eu poderia mostrar outros exemplos. Ao compartilhar elétrons, há a tendência de que os elementos atinjam a configuração de um gás nobre. No caso do hidrogênio compartilhando elétrons com o flúor, o hidrogênio tem um elétron S₁, o flúor tem sete elétrons, 2S₂ e 2P₅. Ao compartilhar o seu elétron com o flúor, o hidrogênio atinge a configuração equivalente ao do hélio, se estabiliza por ficar com a configuração equivalente ao hélio, e o flúor fica com a configuração equivalente ao neônio, que é 2S₂ e 2P₆. Vocês podem ver no diagrama aqui. Então, o flúor também se beneficia do compartilhamento, compartilhando seu único elétron desemparilhado com o hidrogênio, para que o hidrogênio atinja a configuração equivalente ao gás nobre hélio, e o hidrogênio compartilha seu elétron com o flúor para que ele atinja a configuração equivalente ao neônio. Dois átomos iguais, como o flúor, também podem compartilhar elétrons. Embora eles sejam extremamente ávidos por atrair os elétrons da ligação para si, eles, como têm a mesma tendência de atrair elétrons, a mesma eletronegatividade, nada impede que eles também compartilhem, e ao fazer isso, atingem a configuração de gás nobre, no caso, o gás nobre neônio. Diferentes halogênios podem formar ligação entre si. Então, por exemplo, um composto entre cloro e flúor, interhalogênico, é possível de existir e existe. A gente vê exemplos disso mais adiante. Em espécies poliatômicas, é possível também a formação de ligações covalentes. Então, o exemplo mais simples que eu posso dar é o metano, em que o carbono tem 4 elétrons, o hidrogênio tem 1 elétron, cada hidrogênio tem 1 elétron, o hidrogênio compartilha elétron com o carbono, fica com a configuração de hélio, e o carbono compartilha elétron com o hidrogênio, e fica a configuração de... Só que agora sim, ele tinha 4 elétrons, ele ganhou 4 elétrons dos 4 hidrogênios, ele fica com a configuração do neônio. E forma-se um composto CH₄, o metano. Esse par de elétrons, pela simbologia de Lewis, é representado por um traço. Então, por isso que é chamado de estrutura de pontos e traços de Lewis. Lewis dot structures. Então, temos agora algumas formas de representar moléculas. A forma eletrônica, em que nós deixamos explícitos elétrons que participam da ligação. A forma estrutural, que é esta que está sendo mostrada aqui, mostrada aqui, forma estrutural plana. Poderia ser espacial também, existe a forma espacial. E a forma molecular, em que nós representamos a molécula apenas pelo número de átomos que existe em cada molécula. CH₄, por exemplo, é uma fórmula molecular, que é a mesma coisa que a fórmula estrutural plana CH₄. Que é a mesma coisa que a forma eletrônica CH₄. A fórmula estrutural, então, está representada aqui, por esses tracinhos, e o símbolo do elemento químico, a letra que representa o elemento químico. O traço representa o par de elétrons. E quando nós representarmos outras coisas presentes na molécula, como, por exemplo, pares de elétrons isolados, nós temos uma estrutura mista. Uma forma que ao mesmo tempo é molecular e eletrônica. A fórmula molecular, como eu falei, nós sempre colocamos o símbolo do elemento químico em subscrito o número de elementos químicos daquele tipo que existem na molécula. Então, por exemplo, em H₂SO₄, temos dois hidrogênios, um enxofre, o número 1 não é escrito, e quatro oxigênios. Temos aqui alguns exercícios que a gente resolve depois. E aí, eu vou falar daqui a pouco sobre as camadas de valência expandidas, mas são os elementos químicos que não obedecem à formação de uma estrutura similar à de um gás nobre. Eles ou ficam abaixo disso ou ultrapassam. Não obedecem à regra do octeto. Nós falaremos disso na próxima aula. Agradeço a atenção de todos. Até mais.